Beleza, estamos aqui mais uma vez com o Pokémon Masters EX, que é o Kalisto Fui, cara Eu tô com uma programação muito apertada, pra sair vídeo hoje ainda sobre isso, eu tô fazendo isso agora Então, deixe seu like, compartilhe aí, o canal tá passando por momentos difíceis, graças ao Pokémon Masters Que tá em momentos difíceis, mas no final do ano você melhora, então vamos melhorar, vamos ajudar aí Estamos chegando perto daquela marca de um cara, eu não gosto de ficar pedindo, mas eu tenho que pedir Porque estamos chegando lá, cara, estamos chegando lá e eu tô contente com isso, tô empolgado E separei, eu tô com essa maneira de fazer dois vídeos, né, na verdade dois não, dois em um vídeo com dois unidades, falando de dois unidades Dando aquele primeiro parecer, aquela primeira impressão, eles fizeram a imagem, então eu tô contente por isso Então eu separei, eu percebi que dava pra separar o seguinte, os Spotlights, estamos aqui Tem o Natalinos e tem as exclusivas, então Então, primeiro vamos falar daqueles que são Spotlights, aqueles que são holofortes, aqueles que estão em destaque Mas voltarão no próximo mês em todos os banners, então vamos começar com Não é o Alolo Grizz, cara, isso aqui que foi coisa Quando eu, quando anunciaram ele, eu suspeitei Diz, não, então vai ser sobre Alolo, o arco, então, do vilão E tá se confirmando, eu acho que vai ser sobre Alolo mesmo Porque, né, por causa da exclusiva, né, aí no vídeo dela eu falo sobre ela Mas, corrigindo, ele não é Grizz, Alolan Grizz, porque ele não é de Alolo Ele não é uma variante de Alola do Grizz Ele é praticamente o Grizz, um pouquinho mais velho que o Uso Kimono E está aqui entre nós E, cara, o pessoal é muito irritante zoando, fala que é meme É complicado, é complicado Realmente o HP dele, o ataque dele O 140 aqui tá razoável Então, tá bem complicado, bem complicado Mas ele Ele é um tech, então, realmente é razoável Eles, o Os status deles tá bom pra um tech Mas não tá aquela coisa, né, não tá aquela coisa que a gente espera Tem promessa de ser um Psychonucro bom, né, mas Depende do Grid, aqui a gente não olha a Grid A gente vê os golpes aí, ó O Metal Bush Cara, ó, uso com contra-ataque, coisa e tal É bem complicado Dá pra ler aqui, ó Bem complicado isso aqui Não lembro no jogo como é que funciona Não no Master, mas no jogo dos originais Então, confesso que Bela agilidade aqui Tô lendo aqui Parece que é um golpe de contra-ataque, coisa e tal Vou me abster Tá? Falar muito sobre ele Mas aí, ó Aumenta o ataque em 6 Crítico em 3 Aplica super efetivo Então é muito Isso aí é vantajoso Mas o poder tá fraco, tá? O poder tá fraco aqui, ó O poder máximo tá fraco Parece que foi meio que nerfadinho Mas tá aí, ó Spotlight Uma hora você vai pegar ele Se você quiser usar ele Bem-vindo, né? Full Fish Ice Olha Full Restore Nossa Essa passiva é monstro, cara Sempre o Fish Ice 4, 2 O cara é full Ficou um pouquinho de HP Ele enche o HP de novo Essa aí é apelativa demais Previm que ele fica amedrontado, né? Flint's é amedrontado Normal desse Pokémon E Grizzly Gabbits, né? Faz o oponente Muito pequeno É, alto, né? Quando eu uso o olho Todos os meus amigos Uhum Retorna Estatulagem normal É Parece que tem a ver Com o golpe de Metal Bush Essa passiva É um passiva bem exclusivo Até pelo nome, né? Grizzly Gabbin Não sei se é trapaça Não é trapaça não É O age da manga Tipo uma coisa assim, né? Esqueci agora Aposta Não lembro agora O game Eu esqueci mesmo Confesso E Tá aí É Spotlight Confesso que não Não me chamou atenção Eu tenho outras unidades Sou galio Faz um bom trabalho Né? Ainda Ainda não tá E X Imagina quando tiver E X Tenho também O Steve E X Então, meu filho Abra mão Abra mão fácil Esquipa o bando dele Vai ser lançado agora, né? Sexta-feira O vídeo Tá sendo gravado E vai sair Na quarta Então Vamos pular, né? Vamos pular Final desse mês aí Mês conturbado Mês meio fraquinho Tem gente que Eu não Cara, eu realmente tenho Um pavor sazonais E A última sazonal Gastou muito E só eu peguei Porque valia a pena Por ser o estilo que eu mais gosto Que é suporte Então eu fui nela Mas se eu gastasse menos Se eu não gastasse tanto De gema Talvez eu iria Na 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 Daiana Então Por um passo Tá aqui Chega pra falar dele Vamos falar Sai agora, né? Dia 26 Sexta-feira Vamos falar agora Da outra queridinha Tem um cara Tem um inscrito Que ele chegou E falou Cara Eu sei que é spot light Eu sei que dá pra esperar Mas eu não vou esperar Falei Fica à vontade, filho Fica à vontade Eu entendo Super entendo Dia 29 23 de 23 de dezembro Uma data comemorativa Para mim Da minha família Em relação A minha família Ou seja Eu não vou esquecer Cara Agora Agora me caiu a ficha Cara Não Eu só falava Me entregar Pode me entregar No futuro Mas tudo bem No futuro Eu falo O que que tem Essa data aqui Com relação Talvez Vou lembrar Caraca Maluco Muito maneiro Fica minha esposa Isso Ela vai ser engraçado Tá aqui 23 de dezembro Não lembro agora 23 de dezembro Qual é a data Especificamente Fazer um cálculo aqui É Vai ser 26 Vai ser Sábado Não vai ser Vai ser domingo 5 de sábado 24 de sexto 23 Vai ser Quinta-feira Vai ser na quinta-feira Que legal Aproveito Vou lá visitar A pessoa Tá aí Vai ser lançada Ela Numa quinta-feira Muito braba E é tentador Para mim Confesso Mas eu vou esperar Vou esperar Porque vale a pena esperar Primeiro que Esse cachorrinho É feio pra caraca Preferei a evolução dele Mas a gente sabe Que esse cachorrinho Tem totalmente Relação com ela Então faz sentido Já estou vendo Um familiar aqui Defense Crash 9 Ou seja É garantido que ele vai baixar a defesa Quando ataca Então seja muito bom Catalyze Recover Tem a ver com Movegate Accelerator Cada vez que usa Ela tem potion Meu Deus do céu Difícil Difícil Vai ser Tentador No banho dele mesmo Mas por ser spotlight A gente sabe Que um dia vai voltar Tenshift Reaction 9 Aumenta a velocidade De todos os aliados Em um estágio Quando Nossa Velho É um suporte De mão cheia Meu pai do céu Sônia Minha rainha Sônia Minha rainha Tirou onda Nunca imaginei Um cachorrinho Suporte desse Aí tem o Tanko De bobeira Spike Tranquilinho Paralisa Interessante Ajuda aí Ruff 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 Né O buff Do Ruff Aumenta o ataque de defesa Em todos os aliados Em dois estágios Nossa Melhor do que a dos Ramazenta Além do potion Defesas Razoáveis Muito boa Em velocidade boa Então caraca Olha Suporte decente Decente E pra bom Meu pai do céu Curti Curti Tentador Mas a Spotlight A gente espera A gente vai esperar Tá aqui Pô Eu gostei Cara Gostei pra caraca Não recomendo Por ser Spotlight Mas é uma unidade Boa Em breve Vai sair Como eu falei Bimestral Daqui a pouco Eu vou dar uma olhada Mas vou pesquisar Melhor Mas Vai sair Bimestral Vou fazer Uma Tia listra Do mês passado Com esse mês E vai ter Ela tá sendo tentada A ser Boa pra top Te juro Vou Vou dar um tempo ainda Pra decidir Não vou ser precipitado Mas Tá aí Então é isso Cara Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Muito top Esses lançamentos Gostei pra caraca E Mas eu confesso Que eu esperava Rerush Não esperava Novidades Não esperava Coisa nova Entendeu Agora Tô Preocupado Que talvez Mês que vem Venha coisa nova Aí Vai babar Eu tô tentado Tem um banner Que eu vou garantir Que eu vou gerar Mas aí Quando eu falar dele Eu vou falar E tem outro banner Tem Outros dois banner Que eu já tô decidindo Mas eu tô sendo tentado Aí No No outro banner Sim Que eu não tô dando Muita bola Pra aquele não Não acho tudo Que o pessoal tá falando não Mas É alguma coisa Então Muito obrigado Por assistir o vídeo Até aqui Nos vemos no próximo vídeo Valeu E Fui